O Sabeca é uma teoria assim, que eu ver Peixa, 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 pano, vem Aí que eu sou o plotanto são de Pernambia da minha tigna E o Pai que o meu mundo usa a brilhante A festa é horrível Delícia O seu fechou e quase que virá O sol de tudo me deixa tão louco Não vou ser um ar de pensar em você É a lenção que você pôs na cama O seu pedido passa É a lenção em mãos Sem você sentindo sou te levando Não vou ser um ar de pensar em você É a lenção em comincio Ai meu sono o seu bequinho É a lenção eminta aqui O teu corpo e se deduci Abre a peça, peça mora aqui, o marinho de maço de um ser o rio E a minha alma, a minha chica, a minha rio, o meu amor se lhe diz Abre a peça, mora, a minha alma, a minha alma, a minha alma, a minha alma Abre a peça, mora, a minha alma, a minha alma, a minha alma, a minha alma É só você, Felícia, ou seja, fazeira, ou seja, não me deixava, não consigo parar de pensar em você Felícia, você ajuda o coração, sem você eu estou sozinho, não consigo parar de pensar em você Felícia, eu vou te ajudar o coração, sem você eu não sei, venha me atrai, intimidade a Er Sous-titrage Société Radio-Canada Meu irmão, eu vou ser o que eu Deixar por mim Deixar por mim Deixar por mim Deixar por mim